Olá, muito boa tarde, meus amigos. O senhor, que é o assinante do Clube Tempo Dinheiro, o produtor mais bem informado do Brasil, nesta quarta, 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, e não é porque é quarta-feira de cinzas que nós vamos falar de dificuldades que o produtor rural poderá ter no plano safra 24, 25. A situação está ficando um pouco mais complicada, ainda faltando três meses, mais ou menos, para o governo soltar o seu próximo plano safra, mas o produtor já vai ter que começar a olhar cada vez mais um mix de opções aí no mercado para se financiar. E nada melhor para falarmos sobre isso que a Sonhagro. A Sonhagro foi uma empresa que começou lá em Divino, nas costas do Espírito Santo, voltada para o café, e hoje é uma franquia de mais de 70 pontos, no sudeste principalmente, atendendo produtores nessa intermediação entre bancos e o agronegócio. Conosco, então, o CEO da Sonhagro e seu fundador, Romário Alves, que já conversa comigo há um bom tempo aqui. Tudo bem, Romário? Seja bem-vindo aí. Boa tarde, Giovanni. Consegue me ouvir perfeitamente aí? Tudo bem, Romário? Tudo ótimo, cara. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo, nos vendo aí também. Como que está o tempo no café antes de a gente começar aí? Está bom? Está chovendo? Não está chovendo? Como que está a região? Bom, a região que a gente atuou aqui, uma parte do café, esse ano está sendo um ano muito bom para a cultura, né? Um período de bastante chuva, né? Os preços do produto estão começando a ter uma alta, que é algo que já se esperava nos outros momentos sobre o produto, né? Então, a cafeicultura está vivendo um momento de crescimento, pelo que eu estou observando. É tanto que o pessoal aqui trabalha com mudas de café na nossa região aqui em Divina especificamente, praticamente já venderam todas as mudas de café. É uma região que deve produzir em torno de uns 3 a 4 milhões de mudas de café por ano, né? Então, assim, a expectativa é muito boa. Ô, Romário, antes da gente entrarmos no plano safra que vem, e como que você está vendo aí, como que você já vislumbra essa necessidade de recursos do produtor, nós estamos vendo as estatísticas recentes de 270 bilhões já utilizados em 7 meses, computados aí até janeiro, né? De um total de 455, quase 435, quase 436 bilhões. Isso já com os upgrades de equalizações, né, Romário? É o dinheiro que já ano, todo ano, nós estamos vendo que não dá para todo mundo e acaba bem antes, né? Não vai ser diferente, provavelmente, no próximo, né, Romário? Com certeza não. A gente já vem acompanhando aí os últimos anos, junto a Sonhaga, eu já estou agora fazendo mais de 10 anos de mercado já, né? Nós destacamos no mercado de franquia de 2020 para cá, e a gente vem acompanhando esse cenário de crédito rural já tem um bom tempo já. E a cada ano que está se passando, a gente observa que, no mínimo de crescimento, né, de maior valor de crédito que tem no mercado é de 30%. E esse valor que, normalmente, o governo faz de aporte, mesmo assim, ainda é muito pouco. Hoje a gente tem estudos comprovados aí que a demanda é acima de 1,2 bi, se for pensar em recurso equalizado pelo governo. Porém, não tem esse recurso todo disponível. Então, o que está acontecendo nos últimos anos? Quando vai se esgotando o recurso subsidiado do governo, vai deixando algumas operações, principalmente de investimento, meio que alojadas. Então, quando abre o plano safra, ocorre aquela vazão rapidamente de muita demanda de proposta de investimento, onde o recurso acaba antes do período do plano safra, né? Então, a gente tem já um conhecimento que no próximo ano não vai ser diferente. mesmo sabendo que entende-se que vai ter mais recursos de gado aplicado ao mercado. Romário, conversando com vários agentes aqui, produtores, inclusive até de Minas, o João Andamá, lá do Grupo Machotal, lá do Triângulo Mineiro, eles todos comentam que vai haver uma necessidade muito grande do produtor se cercar de um pacote de recursos. mais do que em outras vezes. Vai ter que conseguir um pouco no plano safra, recursos a juros livres, o barter vai ficar um pouco mais difícil por conta de alguns problemas com DRJs que o mercado está tendo, né? Então, o produtor, o revendedor de insumos também vai ficar mais reticente e o produtor vai ter que buscar mais recursos do próprio bolso. A taxa Selic tende a cair, se não houver nenhuma surpresa, e parece que o mercado começou a balançar um pouquinho agora na expectativa de que ela caia novamente em março. De todo modo, ainda é um juros que, mesmo que caia para 10%, mais ou menos, 10,25% em julho, ainda assim o spread é muito alto para o produtor. Ou seja, como que você vê isso o produtor que vai buscar crédito numa empresa como a sua? Como que você vai orientar? O que você vai dizer para ele? Porque a gente sabe que não adianta chegar no plano safra e falar, olha, eu preciso de um milhão. Porque ele não vai levar um milhão, ele vai levar menos que um milhão. Qual é o segredo agora daqui para frente, Romário? Vamos lá então, Giovanni. Só para entender um pouquinho esse cenário do crédito rural em si. Nós sabemos que todo o mercado de crédito, num todo aí do Brasil, ele é baseado pela taxa Selic. Nós vimos a taxa Selic chegando a 13 e burduada, 13 e cacetada. Hoje ela está 11,25. Normalmente, quando a taxa Selic está mais alta, a gente acaba tirando um pouco das pessoas investirem em empreendimentos, até mesmo do agronegócio. A pessoa, muitas vezes, prefere deixar o dinheiro aplicado, parado, do que continuar o investimento. Até porque o de recurso para grandes ou pequenos produtores, quando se fala com Selic de 13, 14% e coisas que a gente quase viu chegar aí, o recurso fica um pouco mais caro. Então, fica um pouco mais difícil o produtor continuar investindo. Se ele pensa em plantar café, ele vai pensar em reduzir o plantel dele de plantio. Se ele pensa em comprar animais, ele vai reduzir também essa compra de animais. Assim, vice-versa em todos os segmentos. Só que a gente está vendo que um cenário agora, ele pode vir a mudar nos próximos meses, até mesmo no próximo ano. Por quê? A Selic está sendo reduzida, está caindo. Então, entende-se que o cenário para o próximo ano tem de ser um cenário mais favorável para a questão de valores para o crédito rural. Então, eu entendo que a taxa vai vir um pouco mais atrativa do que foi nesse último ano. Até porque, quando a gente fala em taxa subsidiada de a partir de 3% ao ano, é uma taxa muito boa. A gente sabe que não tem recurso o tempo todo. Porém, muitos bancos, após finalizar os recursos equalizados do governo, eles estão trabalhando com recurso próprio, que também não é ruim. Eu costumo brincar muito com o produtor, porque ele não vai parar de plantar, ele não vai parar de comer. As pessoas não vão parar de comprar. Podem reduzir, mas parar não param. Então, mesmo a taxa estando em torno de 12%, 15%, até 16% ao ano, ainda é muito bom para quem trabalha no meio rural. Porque é uma taxa atrativa ainda. É pior do que ele deixar, é melhor do que ele deixar de plantar as atividades, a cultura que ele tem que ser plantada dentro do período de chuva ou fora do período de chuva. Eu vejo que ainda é interessante essa taxa para ele ainda. É que a situação fica um pouco mais complicada, né, Romário? Se a gente olhar para o produtor buscar recursos a juros livres, mesmo que ele caia, embora também tenha um tempo, né, tenha um hiato, né, entre a queda da Selic e isso chegar na ponta lá do tomador, né. Quer dizer, demora, sempre tem a curva, demora para cair, né. Mas, enfim, a rentabilidade do produtor na safra atual está caindo. Quer dizer, se a gente olhar vários dos principais setores, né, da economia do agronegócio, só o açúcar, que está remunerando bem ultimamente, o resto está ainda numa situação um pouco complicada. Então, o produtor, ele vai chegar com um bolso mais curto, né, Romário? Ou seja, não tem como a gente fazer de conta que isso não vai acontecer, né. Não, isso aí é impossível. Isso aí a gente sabe que a realidade do produtor hoje é um pouco diferente. Nós falamos até em outra parte de pecuária, que a gente viu gado de corte aí chegando a 300 e tantos reais a rouba de boi. Hoje, se compra boi aqui na minha região, para você ter ideia, a 180 reais a rouba de boi. Então, caiu muito, né. Exatamente. Então, o produtor, ele ficou um pouco descapitalizado. Só que, em contrapartida, eu vejo também um outro cenário. O produtor hoje, ele já vive aquela situação, que ele sabe que tem a época da vaca goida e a época da faca magra. Então, o que ele tem feito no dia a dia aí? Ele tem investido em tecnologia, né, tem renovado o seu plantel, seja de animais, seja de lavoura, né. Ele tem botado muita tecnologia para dentro da sua propriedade, com o objetivo de quê? Reduzir custo. Então, hoje ele trabalha praticamente, hoje o tempo todo, reduzindo custo e implantando tecnologias novas. Romário, você com a sua experiência, já de alguns anos, já com esse domínio que você tem, com a Sonhagro cada vez mais espalhada, Aquele dado clássico, que é, ou seja, o grosso do plano safra vai para custeio. Uma parte menor é investimento, e a outra parte menor, menorzinha ainda, é agroindústria. Quando o produtor, ele vai atrás de recursos a juros livres, ou seja, ele não conseguiu tudo o que queria no plano safra, ou ele nem chegou a ter acesso ao plano safra, porque muitos também vão ficar pelo caminho mais do que nas outras vezes, Romário. Ele também, é nessa mesma proporção, é custeio, investimento e agroindústria que ele vai buscar recursos a juros livres também, Romário? Vamos lá, então. Vamos entender um pouquinho do crédito rural. O crédito rural, ele se define em quatro parâmetros, na verdade. Nós temos os recursos para custeio, recursos para investimento, recursos para industrialização e comercialização. Ah, comercialização, exatamente. São quatro, vamos pensar assim, quatro formas de liberação, quatro programas. É, eu esqueci da comercialização. Então, o que tem acontecido muito? Os clientes que a gente trabalha hoje no mercado, que já estão conosco há muitos anos, raramente eles deixam de entrar no segmento do custeio subdiado do governo. A não ser que ele tenha comprado outras propriedades, demandem um valor maior, porque, na verdade, já começa todo o trabalho de preparação de documentação, atualização de cadastro, agora, a partir de março já. Entendeu? Para quando chega lá, finalzinho de junho, todo o cadastro do produtor rural está pronto. Para quê? Para que ele consiga chegar cedo, chegar primeiro, junto às instituições financeiras, que a gente tem o hábito de trabalhar com elas, para que ele possa conseguir pegar esse recurso. Então, o que às vezes fica a desejar? Um pouco de investimento que não foi programado. Então, aquele produtor que ele define comprar uma máquina, por exemplo, ou fazer uma implantação na Nova Cultura, a partir de julho, esse produtor está sujeito a não conseguir o recurso dentro daquele tempo que ele precisa. Agora, o recurso de custeio, na maioria dos clientes que nós temos, já começamos a operar com ele agora, tanto que a gente recomenda agora procurar as unidades Sonhago, que a gente está separado no Brasil todo, praticamente, agora. Já procura alguma unidade, por quê? Agora a gente já começa o trabalho de ser desenvolvido para que ele consiga aderir ao crédito rural subsidiado do governo. Então, assim, falta muito recurso, como eu já falei já. Hoje a demanda passa de 1,2 bi para poder conseguir atender o ano inteiro, mas muitos produtores ainda conseguem ir em uma boa parte desse recurso subsidiado. E essa questão da proporção, como que funciona? O produtor hoje, ele tem uma demanda maior, a cada ano que se passa, do custeio. Porque entende-se que a cada ano que se vai passando, o custo de produção de todas as atividades vai subindo. Seja insumo, seja parte de mão de obra, seja a parte de maquinário, depreciação de benfeitoria, tudo isso tende a consumir uma parte do custeio desse produtor rural. Então, ele precisa de cada ano que se passa mais dinheiro, mesmo que ele tenha a banalidade, dependendo da cultura que ele trabalhe. Então, quando acaba esse recurso de custeio, dependendo do produtor rural, ele ainda tem algumas possibilidades de trabalhar com linhas para poder fazer a comercialização, fazer estocagem, e também a parte de industrialização. Então, essa comercialização e essa industrialização é como se fosse complementos da operação de custeio. Entendeu? Que auxilie o produtor rural no período que o custeio já se esgotou. Ou o próprio limite do produtor rural já se esgotou. Porque o limite formado para a questão de custeio é com base no custo de produção que ele tem para aquela atividade que ele desenvolve no ciclo dela. Então, não adianta o produtor, às vezes, querer um valor muito alto se ele não tem um custo compatível com aquela atividade que ele está desenvolvendo, Giovanni. Exatamente. É assim que funciona a parte do crédito rural. É, porque quando chega ali, quando chega na instituição, a instituição vai acabar recusando mesmo. Não tem jeito. E, Romário, hoje, com as diferenças, com a experiência que vocês estão tendo e a radiografia que vocês já possuem do mercado, quais as diferenças, além, naturalmente, do ciclo produtivo e do ciclo comercial, que são dispares, mas qual a diferença, por exemplo, entre o tomador de recursos para o grãos e o tomador de recursos, por exemplo, para o café, que é uma área muito importante da Sonhagro? É, a parte de grãos, quando a gente fala soja, algodão, milho, são produtores rurais que eles estão lá no centro-oeste de grande porte, entendeu? Nós tivemos lá recentemente, lá que é uma região fora da nossa realidade aqui, lá a demanda de crédito é muito grande, muito grande, né? Lá naquela região onde pega Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, aquele meio ali, nós vimos que praticamente 70% do mercado dos grandes produtores rurais estão concentrados ali, em função até mesmo da topografia, da mecanização que acontece muito lá. Então, com relação à questão de dificuldade, a cultura do café é uma cultura que ela demanda muito crédito, cada ano que se passa, como eu já disse, ela vai só demandando cada vez mais. Um produtor hoje que ele trabalha com a área de café, ano que vem ele pensa em aumentar mais o parque cafeiro dele. Então, a dificuldade que eu vejo com relação aqui e em relação para lá, eu vejo mais é em questão do volume de crédito a ser aplicado em cada região. Eu vejo que é aí que está o problema todo da divisão de recursos. A cultura dos grãos tem uma necessidade maior, né? É, tem uma necessidade maior porque opera com áreas maiores, mas tem um ciclo curto, né? Tem um ciclo curto. Já o café, o produtor, ele necessita de recurso para comercialização, ele necessita de recurso para produção, porque as safras estão andando, né? Quer dizer, a plantação dele está aí e ainda tem aquele período que ele precisa renovar, ou seja, tem produtor que tem que... Grandes produtores de café estão com os três ciclos ao mesmo tempo no mesmo momento, né? Quer dizer, isso demanda muito crédito também, né, Romário? Demanda. E é principalmente nessa questão que eu falei, organização. Tudo que é programado é possível de acontecer. Agora, tudo que é feito em cima da hora é mais complicado. Nós temos várias cidades aí, de algumas franquias hoje da Sonhagro, que tem muitas operações que foram votar para a cultura do café, que o produtor não conseguiu fazer os investimentos de reforma de lavoura. Mas por quê? Ele decidiu em cima da hora aderir ao crédito para conseguir fazer esses investimentos em sua propriedade. Então, esses aí estão aguardando uma fila para poder esse recurso ser liberado. Pode ser que seja liberado, pode ser que não, né? Porque o dinheiro hoje ele está gota a gota. Cada mês que está se passando, o governo tem liberado um pouco de recurso para poder conseguir chegar até o final de junho, com 100% do valor aplicado e 100% dos meses aplicando o crédito subsidiado, que é o objetivo dele, na verdade. Então, muitos produtores vão conseguir, mas muitos também não vão conseguir. Isso é de fato, é o que nós estamos vendo aqui hoje. Exatamente. Romário, a agricultura familiar não costuma faltar, né? Esse acaba sempre tendo um pouquinho mais de folga, né? Não, falta também, Giovanni. Falta também? Está faltando investimentos também para que o produtor consiga aplicar na sua verdade mesmo que seja pequena lá, né? O recurso que não está faltando em nenhuma instituição financeira é a recurso do custeio, né? Esse recurso, no caso aí, está tendo a vontade e num curto espaço de tempo para poder liberar. Hoje a gente consegue liberar a operação de custeio com até 10 dias, né? Estamos tendo agora alguns entraves aí com relação à nova mudança do CAR que está tendo, né? Que é a questão das áreas de sobreposição, área de APPs, área de mata, nascente. Isso aí tem travado um pouco as operações de crédito rural, mas é algo que já se esperava também já. Agora a questão de recursos para poder ser aplicado na agricultura familiar, essa operação de custeio está tendo a vontade. Só os investimentos que estão um pouco travados também. Raul Mário, olhando através da lente da Sonhagro, quer dizer, em termos, você comentou aí algumas dificuldades para quem deixou para a última hora, mas regionalmente tem alguma, você percebe que as instituições colocam alguns obstáculos para crédito em determinadas regiões, eles olham essa questão geográfica com um certo grau, com um grau menor ou maior de risco. como que é esse mercado que vocês intermedeiam, tanto olhando pelo lado das instituições, quanto olhando para o lado dos produtores, Raul Mário? Giovanni, o que eu tenho observado nas cidades que nós temos unidade Sonhagro? Tudo vai do gerente da agência, em todas as instituições financeiras. Aquele gerente que entende que o crédito rural é a porta para a abertura de um relacionamento com o cliente para poder trabalhar outros serviços que ele tem a ofertar, o crédito rural vai a mil por hora. Aquele gerente que não enxerga o crédito rural como uma oportunidade de abertura de porta para poder trabalhar os outros produtos que ele tem, os outros serviços, para poder ele ter o contato com o cliente, essa agência tem dificuldade. Porque o produtor rural que toma crédito rural vai precisar de fazer um seguro. Entendeu? Então, quer dizer, se o gerente entende que o crédito rural é a porta para o seguro da operação, para poder criar o que a gente fala de reciprocidade, ele começa a alavancar os negócios dele. O produtor que ele faz uma compra de um maquinário, ele precisa se programar para daqui a dois anos. Aí ele vai ter que fazer um consórcio. Então, é o que eu estou dizendo. Hoje a Sonhaga abriu os olhos para esse segmento. A gente, através das próprias instituições financeiras que nós trabalhamos hoje, nós conseguimos ofertar não só a parte do serviço voltado para adesão ao crédito rural, mas também agora para o seguro, para o consórcio e até mesmo para o consignado, para aposentado, pensionista, servidor público. Porque a gente viu que tem gerente que não operam com todos os produtos. Então, quando tem essa oportunidade, a gente está sempre ofertando esses produtos da instituição financeira para o produtor. Porque o crédito rural, ele abre as portas. Então, assim, a dificuldade que a gente vê de agência para agência, de cidade para cidade, é principalmente a vontade dos gerentes, né? A vontade de ter relacionamento, ser audacioso para poder, de repente, calçar uma botina, visitar um produtor rural, para poder saber se aquele produtor realmente tem capacidade só de pagamento, entendeu? Então, é a dificuldade que nós temos observado. E muitos gerentes também, hoje no Brasil, existem muitas consultorias, como o caso da Sonhaga. A Sonhaga é uma rede de correspondente bancária voltada principalmente para o agronegócio. Então, normalmente cada cidade vai ter duas ou três pessoas que representam alguma empresa, né? Que, às vezes, o gerente fica meio que barrando a entrada de uma Sonhaga. Então, naquele primeiro momento, a gente passa a ter um pouco de dificuldade naquele início, até começar a quebrar essas barreiras, né? Tirar o cliente de uma agência e colocar em outra, para poder conseguir quebrar entrando no mercado aos poucos. Até fazer, como os outros, a boa vizinhança com todas as instituições financeiras. Então, essa é a dificuldade que nós temos, né? Em resumo, a gente pode dizer assim, que muitos gerentes, não digo as instituições, mas os gerentes, alguns gerentes locais, eles não perceberam que o agro pode fazer com que a sua própria agência se favoreça no ranking da sua instituição, porque o produtor, ele é um consumidor de outros produtos, né? Exatamente. Ele acaba sendo fidelizado naquela agência de alguma maneira. Você falou do seguro, realmente, hoje em dia, você tem que, o produtor contrata creto, mas contrata seguro. Você também lembrou do consórcios, que é um novo nicho aí da Sonhagro, e tudo isso faz parte de um pacote que pode mitigar aquele risco que o gerente está vendo ali na ponta do tomadorzinho de crédito, né, Romário? Você falou uma palavra-chave aí, Giovanni, mitigadores de risco, entendeu? Então, hoje, toda operação de crédito rural, ela tem que ter seu mitigador de risco, seja ele uma operação de seguro, seja um outro produto que às vezes é contratado para poder suprir uma demanda, né, caso venha ter algum problema lá na atividade que o produtor desenvolve. Então, esses mitigadores de risco, quando o gerente da agência entende que o crédito rural é a porta, amigo, é uma carteira de cliente muito maior que ele passa a atender. Até porque é o seguinte, nós temos clientes que são apenas pessoas físicas, mas também tem clientes que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, assim, é a coisa absurda. O produtor que financia um galpão, por exemplo, para ele armazenar o seu insumo lá, o seu produto, ele automaticamente gera riqueza lá para o comerciante, para o material de construção e vai levando uma série de cadeias junto com ele, uma série de pessoas que vem sendo favorecido junto com aquela operação de crédito rural que foi feita. Então, hoje eu falo, a dificuldade que nós temos em cada cidade não é só a questão da demanda do crédito subsidiado, mas também dos gerentes das agências que às vezes barram, não querem evoluir mais sua agência. Eles não querem tomar, eles não querem botar o risco deles na reta, né? Essa que é a realidade, né? Então, Romário, o assunto é vasto, obviamente, e a gente vai voltar aqui futuramente para olhar, porque esse é um assunto recorrente do produtor. E cada vez que vai acabando o recurso atual e vai chegando perto do próximo, né? Mais uma reunião do Copom aí na frente, o circo vai armar e a gente vai voltar aqui para falar com você, tá bom? E eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Então, é um prazer sempre estar aqui falando um pouquinho sobre o trabalho que a Sonha Agro vem desenvolvendo no país, né? Uma empresa que surgiu lá em 2013, já estamos agora passando de 10 anos de mercado. Então, se a gente puder levar um pouquinho dessa experiência, né? Um pouquinho dessa prosperação de vidas que a gente fala, que é o crédito subsidiado do governo para vocês aí que estão nos ouvindo, nos vendo, eu acho muito importante que a informação só tem valor quando ela é repassada na verdade, não é não, Giovanni? Isso aí, obrigado, viu Romário, como sempre, muito atencioso com a gente aí. Forte abraço, obrigado. Abraço, companheiro, até mais. O Romário Alves, CEO da Sonha Agro, uma rede com 73 lojas, né? Ele lá de Divino, começou pequeno lá em Divino, em Minas Gerais, perto do Espírito Santo, hoje é uma intermediadora de crédito já musculosa e contando um pouquinho da dificuldade que aquele produtor que vai buscar recursos no plano safra para investimento, porque deixa para a última hora para montar a sua estrutura de cadastro junto aos bancos. e isso o banco, para investimento, os bancos são muito mais reticentes mesmo, né? E ao mesmo tempo, também contando que os bancos locais criam dificuldades através de alguns gerentes de entender que se ele consegue atender o produtor de agronegócio, seja com o plano safra, seja com recursos a juros livres, ele atrai o produtor para dentro da sua agência, é um mitigador de risco na medida que o produtor rural é um consumidor de outros produtos. Ok? Tempo Dinheiro fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Amanhã a gente está de volta.